Esse acidente em 87 foi um grande desafio, ninguém esperava, muito menos um acidente radioativo em Goiás e de repente aparece esse grande desafio nas mãos do governo e das famílias. Para o governo estadual de Goiás foi um momento que ele teve que se superar, você imagina um estado que estava em processo de crescimento, de repente fala, olha, produtos de Goiás estão contaminados, isso é, o goiano está contaminado, me lembro disso, era ruim para o governo, era ruim para o povo goiano, lá fora, em outros estados, o goiano realmente ele era rechaçado, até isso aconteceu, então o governo teve que se superar, teve que realmente fazer palestras, eu me lembro do governador Henrique Santino, foi ele que coordenou todo o processo de tentar superar esse momento, ele indo a São Paulo, ele dando entrevista nas rádios, nas televisões, no Rio de Janeiro, em Brasília, ele teve que se desdobrar e falar, olha, não é nada disso não, é uma coisa que realmente está controlada, é focal, são alguns focos e nós estamos trabalhando com o apoio da Comissão Nacional de Energia Nuclear e segurando o que está acontecendo, mas o drama tomou conta, o drama tomou conta não foi fácil, os quatro primeiros meses foram muito difíceis para o governo do estado, isso a parte do governo. E aí